A número regimental declara aberta a terceira reunião ordinária da Comissão de Assuntos Municipais e regionalização da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que os deputados e os deputados façam o registro biométrico no terminal. A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura data da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir, votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência, e-mail de Sr. Kennedy de Arantes Alves e Lucas Costa, recebido pelo falho com as comissões, solicitando providências dessa comissão junto à Copasa, para esclarecimento sobre cobrança de água no condomínio onde moram e são síndicos no bairro Silveira, em Belo Horizonte. Passe-se a segunda fase do ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensa a apreciação do plenário. Sobre a mesa, requerimentos de autoria, deputado Duarte Bechif, para a leitura dos requerimentos e votaremos cada um por sua vez. O deputado subscreve, requer nos termos... Não, aliás, requerimento 5.933, requer seja formulado voto de congratulações com o município de Olaria pelo 61º aniversário. Requer seja formulado voto de congratulações com o município de Camacho pelo 61º aniversário. Requerimento 5.935, de 2024, requer seja formulado voto de congratulações com o município de São Bendo Abade pelo 61º aniversário. Requerimento 5.936, de 2024, requer seja formulado voto de congratulações com o município de Aguanil pelo 61º aniversário. Requerimento 5.937, de 2024, requer seja formulado voto de congratulações com o município de Bituruna pelo 61º aniversário. Requerimento 5.938, de 2024, requer seja formulado voto de congratulações com o município de Conceição da Barra de Minas pelo 61º aniversário. Requerimento 5.939, requer seja formulado voto de congratulações com o município de Piranguçu pelo 61º aniversário. Requerimento 5.940, turno único, requer seja formulado voto de congratulações com o município de Conceição das Pedras pelo 61º aniversário. Requerimento 5.941, requer seja formulado voto de congratulações com o município de Marmelópolis pelo 61º aniversário. E requerimento 5.924, 5.942, requer seja formulado voto de congratulações com o município de Inconfidentes pelo 61º aniversário. Coloquem em votação os requerimentos, cada um por sua vez, a deputada e os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram, aprovados. Passe a terceira fase do órgão do dia, que compreende o recebimento, a discussão e votação de proposição da comissão. Requerimento de autoria do deputado Betão, o deputado subscreve, requer nos termos regimentais, seja formulado voto de congratulação com a Associação Cultural Bloco Afro e Lu Asimo Vuca, pelos seus trabalhos na preservação, investigação, promoção e salvaguarda da cultura afro-brasileira, em especial das afromineiridades. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação, a Henrique Oliveira Guilhem, na avenida Rio Branco 228, em Juiz Fora. Em votação, requerimento, a deputada e os deputados que eu aprovo, pelo menos como se encontram, aprovado. Requerimento dos deputados Dr. Jean Freire e Lucas Lasmar, os deputados subscrevem, requerem nos termos regimentais, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Saúde, em Belo Horizonte, pedido de providência para que sejam elaboradas e amplamente divulgadas guias de atuação de gestores e agentes de endemia no combate à arbovirose pelos municípios. Em votação, requerimento, a deputada e os deputados que eu aprovo, pelo menos como se encontram, aprovado. Requerimento do deputado Leleco Pimentel, o deputado subscreve, requer nos termos regimentais, seja realizada audiência pública para debater as perdas de recursos pelos municípios, decorrentes da isenção tributária dos agronegócios, que reduz a arrecadação do ICMS. Em votação, requerimento, a deputada e os deputados que eu aprovo, pelo menos como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento de autoria da deputada Leleco Portela, farei a leitura de todos, e votaremos cada um por sua vez. A deputada que subscreve, requer nos termos regimentais, seja formulado o voto de congratulações com Eusimar Freire, pelos relevantes serviços prestados ao município de Belo Horizonte, bem como nos ensinamentos pensados a vários alunos. Requer ainda seja dada a ciência dessa manifestação ao Eusimar Freire, na rua Rio Parnaíba, número 30, em Belo Horizonte. O deputado subscreve, requer nos termos regimentais, seja formulado o voto de congratulações com Keila Maria de Alcântara Nunes, pelo trabalho prestado ao Estado de Minas Gerais, em especial ao Belo Horizonte, a qual desenvolve acompanhamento de regresso do sistema prisional visando a sua reinserção na sociedade. Requer ainda seja dada a ciência dessa manifestação, a Keila Maria de Alcântara Nunes, no bairro Jardim Guanabara, em Belo Horizonte. O deputado subscreve, requer nos termos regimentais, seja formulado o voto de congratulações com Amélia Sequeira Sattler, pelos relevantes serviços prestados ao município do Alto Jequitibá e região, bem como a sua atuação como professora naquele município. Requer ainda seja dada a ciência dessa manifestação a Amélia Sequeira, na Avenida Catarina Heller, de 621 Alto Jequitibá. A deputada subscreve, requer nos termos regimentais, seja formulado o voto de congratulações com Creuso Joaquino dos Santos, pelo relevante e reconhecido serviço entregues ao município de Belo Horizonte, dentre vários serviços que realiza com a comunidade do bairro São Tomás, atuando com menos favorecidos há mais de 47 anos. A deputada subscreve, requer nos termos regimentais, seja formulado o voto de congratulações com Cláudia Maria Bueno Zico pelos relevantes e reconhecidos trabalhos entregues ao município de Belo Horizonte, dentre os quais, pelo excepcional trabalho desenvolvido com idosos, como assistente social no clube de maturidade, bem como relevantes trabalhos entregues em Belo Horizonte para pessoas com deficiência intelectual e autismo. A deputada que subscreve, requer nos termos regimentais, seja formulado o voto de congratulações com Poliana Alves de Oliveira Araújo pelos relevantes serviços prestados ao município de Curvelo e região. A deputada subscreve, requer nos termos regimentais, seja... Sim, esses são os requerimentos da deputada Aliportela. Coloque em votação os requerimentos, cada um por sua vez. A deputada e os deputados que aprovam e permanecem como se encontram, aprovados. Requerimento, deputado doutor Jean Freire, deputado subscreve, requer nos termos regimentais, seja realizada audiência pública para a qual seja convocado o diretor-presidente da CopaNor, Copasa, Serviço de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais e Agência Reguladora de Serviço de Abastecimento de Água e Desgoto Sanitário do Estado de Minas Gerais, Arçai, para prestar esclarecimento sobre a qualidade do fornecimento de água no Estado, principalmente nos municípios de Padre Paraíso, Cachoeira de Pajeú e Coimbra. Em votação, requerimento, a deputada e os deputados que aprovam e permanecem como se encontram, aprovado. Requerimento da deputada Lohana, deputado subscreve, requer nos termos regimentais, seja encaminhado ao presidente do Instituto de Previdência Servidora de Minas Gerais, IPSEM, que pediu de informações detalhadas sobre atendimento de saúde oferecido pelo IPSEM e Divinópolis. Considerando importante garantir o acesso adequado ao serviço de saúde para os segurados, gostaria de obter esclarecimento sobre os seguintes aspectos. 1. Estrutura de atendimento. Por favor, forneça informações sobre a estrutura de atendimento de saúde do IPSEM e Divinópolis, incluindo os enderejos de unidade de atendimento, horário de funcionamento, especialidades médicas disponíveis. 2. Qualidade de atendimento. Como tem sido avaliada a qualidade do atendimento à saúde prestado pelo IPSEM e Divinópolis? Existem indicadores de desempenho, pesquisa e satisfação dos usuários que possam ser compartilhados? 3. Disponibilidade de serviços. Quais são os principais serviços de saúde oferecidos aos beneficiários pelo IPSEM e Divinópolis? Há alguma restrição ou limitação no acesso a determinado serviço? 4. Profissionais de saúde. Como tem sido a disponibilidade e qualificação dos profissionais de saúde que atuam nas unidades do IPSEM e Divinópolis? Há demanda por especialidades em áreas específicas que não estão sendo atendidas? 5. Plano de melhorias. Existe algum plano ou iniciativa em andamento para melhorar ou expandir o atendimento de saúde do IPSEM e Divinópolis? Quais são as perspectivas futuras para o aprimoramento desse serviço? Esse é o requerimento. Coloque em votação a deputada e os deputados com a própria União de São Paulo como se encontram. Aprovado. Passo a presidência para o deputado Rodrigo Lopes para apresentar requerimento de minha autoria. Muito obrigado, senhor presidente. Boa tarde. Boa tarde, deputada Alê Portela, todos os servidores que acompanham aqui a nossa comissão. Requerimento de comissão número 7602 de 2024. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, deputado que aí subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, inciso 3, alínea A do Regimento Interno, seja encaminhada a Vivo Minas, em Belo Horizonte, pedido de providências para a normalização e melhoria da qualidade do sinal da operadora telefônica Vivo no município de Camacho e em sua zona rural, de forma a evitar interrupção de sinal telefônico em decorrência de quedas ou picos de energia e mitigar as péssimas condições de comunicação e de acesso à internet, prejudiciais à produção agrícola e ao comércio da região. Deputado Cristiano Silveira. Em discussão, requerimento, em votação, os deputados e a deputada que estiverem de acordo permaneçam como estão, aprovado. Excelentíssimo senhor presidente, comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, o deputado que aí subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, inciso 3, alínea A do Regimento Interno, que seja encaminhada da Companhia de Saneamento de Minas Gerais Copasa, pedido de providências para a realização de obras e instalação de canos hidráulicos para a normalização do abastecimento de água nas comunidades de Araçá, Olhos d'Água, Perdizes, Muquem, Angico Branco, São José, Catanduva, Barreiro dos Angicos e Boca do Rio, localizados no município de São Francisco. Sala das Comissões, 13 de março de 2003, deputado Cristiano Silveira. Em votação, a deputada e os deputados que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, o deputado que a gente subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, inciso 3, alínea A do Regimento Interno, seja encaminhada a Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Esgoto Sanitário de Minas Gerais, Airsa e MG e a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, pedido de providências para que seja apurado denúncia de supostas irregularidades na mensuração de consumo de água no bairro Silveira, município de Belo Horizonte. Requer ainda que seja encaminhado ao referido órgão registro de mensagem número 10, 89, 56, de 20 de março de 2022, enviada à Assembleia Legislativa de Minas Gerais por meio de seu sistema de interação com o cidadão. Sala das Comissões, 13 de março de 2024, deputado Cristiano Silveira. Em votação, a deputada e os deputados que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Devolvo a presidência ao deputado Cristiano Silveira. Obrigado, deputado Rodrigo. Dando continuidade, requerimento do deputado Rodrigo Lopes. O deputado subscreve, requer nos temas regimentais, seja realizada audiência pública para debater a atuação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, sob a perspectiva dos consórcios da rede de urgência e emergência. Em votação, requerimento, a deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados. Sobre a mesa, requerimentos da deputada Leportela. A deputada subscreve, requer nos temas regimentais, seja formulado o voto e congratulações com Lorena Rodrigues pelos reconhecidos serviços executados em prol de Belo Horizonte, bem como serviços desempenhados junto ao Partido Liberal no âmbito do Estado de Minas Gerais e do município de Belo Horizonte. A deputada subscreve, requer nos temas regimentais, seja formulado o voto e congratulações com Laís Rodrigues pelo excelente trabalho prestado no município de Belo Horizonte e também pelo trabalho de excelência entregue ao Partido Liberal do Estado de Minas Gerais. A deputada subscreve, requer nos temas regimentais, seja formulado o voto e congratulações com Marisa Martins pelos relevantes trabalhos entregues ao município de Belo Horizonte e região metropolitana, bem como ao Partido Liberal do Estado de Minas Gerais. A deputada subscreve, requer nos temas regimentais, seja formulado o voto e congratulações com Maria Eduarda Galvão Fauchino pelos relevantes trabalhos executados no município de Belo Horizonte, dentre eles, a formação política de jovens líderes. A deputada que subscreve, requer nos temas regimentais, seja formulado o voto e congratulações com Vanessa Costa Nunes pelos relevantes e reconhecidos serviços prestados ao município de Belo Horizonte e região metropolitana, em especial a ordem dos ministros batistas nacionais. A deputada subscreve, requer nos temas regimentais, seja formulado o voto e congratulações com Mariana Costa pelos relevantes serviços prestados ao município de Vinópolis e região e também por sua posse como primeira vice-presidente estadual da juventude do Partido Liberal em Minas Gerais. A deputada subscreve, requer nos temas regimentais, seja formulado o voto e congratulações com Helenide Jesus Mariano Marques pelos brilhantes trabalhos prestados ao município de Manhã Sul e região, dentre os quais os serviços prestados àquele município como secretário municipal do trabalho e desenvolvimento social. A deputada subscreve, requer nos temas regimentais, seja formulado o voto e congratulações com Simone Anderi pelos reconhecidos trabalhos entregues ao município de Belo Horizonte e em especial Regional Norte, a qual exerce a função de chefe de gabinete. A deputada subscreve, requer nos temas regimentais do artigo 103 do Regimento Interno, seja formulado o voto e congratulações com a Línia Gracietti Braga Evangelista pelos respeitados serviços prestados ao município de Bela Vista de Minas e por seu comprometimento como vereadora deste município. A deputada subscreve, requer nos temas regimentais, seja formulado o voto e congratulações com Rosângela Fátima da Silva pelos relevantes serviços entregues ao município de Santa Bárbara, no qual atualmente exerce a função de vereadora. A deputada subscreve, requer nos temas regimentais, seja formulado o voto e congratulações com Ana Lúcia de Araújo Machado pelos relevantes trabalhos entregues à sociedade do município de Alvinópolis, especialmente como vereadora daquela cidade, atuando diretamente na área de saúde do município. Estes são os requerimentos. Em votação, os requerimentos, a deputada e os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. Gostaria de fazer aqui, deputada, registro de voto, de abstenção de voto, aos requerimentos referentes às pessoas citadas na relação do Partido Liberal e nos demais requerimentos, meu voto favorável. Aprovados os requerimentos. Indago as deputadas e o deputado se há matéria a ser apresentada nesta fase. Ok, com a palavra a deputada Ale Portela. Muito obrigada, presidente Cristiano Silveira. Gostaria de cumprimentar também o meu colega e deputado Rodrigo Lopes, a todos os servidores da casa, a todos os mineiros que nos acompanham. Nesta tarde, presidente, eu gostaria de vir aqui em nome de todos os moradores, de todos os cidadãos do município de Lagoa Santa, município que me acolheu, município que acolheu minha família, e dizer também em nome de todos esses moradores que Minas Gerais, como nós sabemos bem, Minas Gerais tem como vocação o agronegócio, o agropastorio, a agricultura. Nós temos em Minas Gerais hoje mais de 6 mil fazendas produtivas, deputado Rodrigo Lopes, em funcionamento no nosso estado. E no último dia 8, no Dia das Mulheres, nós fomos surpreendidos nacionalmente, também durante todo o estado, foi repercutido uma situação de invasão em uma propriedade privada no município de Lagoa Santa. Digo invasão por quê? Quero ressaltar que o termo ocupação é um termo de criacionismo político, ideológico, que não está previsto no ordenamento jurídico, não está previsto em lei. A legislação, ela utiliza o vernáculo correto de invasão para poder falar de um crime tipificado no artigo 150 do Código Penal e foi o crime que aconteceu no município de Lagoa Santa na última semana. Mas o que me chama mais atenção em tudo isso que aconteceu é exatamente o incentivo que tem dado a esse tipo de conduta, o financiamento que tem dado e tem aqui todos os moradores e diversos moradores da cidade que têm percebido e acompanhado as atividades que há um financiamento por detrás e também da organização atrás dessa conduta. Isso é um ponto que muito nos chama a atenção na cidade. E, claro, uma tentativa clara de intimidação da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais que tem feito o seu trabalho, que tem feito ele dignamente, muito nos estranha também essa tentativa de intimidação. E, claro, eu venho aqui chamar a atenção não somente para o governador do Estado de Minas Gerais, Romeu Zema, que já repercutiu a matéria, é claro, e é a favorável propriedade privada do nosso Estado, é contra esse tipo de conduta. Peço aqui, conclamo ao governador Romeu Zema, ao Ministério Público, à Defensoria Pública, à Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, aos diversos órgãos que possam acompanhar de perto esse tipo de prática no nosso Estado, visando inibir e coibir esse tipo de crime, que é uma atitude criminosa o que está acontecendo. Crime, crime organizado, crime pensado, estudado, planejado. Como administradora regional, eu tive a oportunidade de presenciar, nascer e também terminar ocupações ou invasões, como bem dizem, como é o correto. E nós sabemos que por trás disso temos jurídico por detrás, arquitetos por detrás, engenheiros por detrás, meios de transporte, organização alimentar. Então, nós sabemos que isso é uma prática organizada e planejada com este fim. Com o fim de quê? De prejudicar o trabalhador, de prejudicar o dono da propriedade, de prejudicar famílias, e isso não pode acontecer. Eu venho aqui, nesta tarde, repudiar veementemente essa prática, dizer que aqui na Assembleia Legislativa nós temos deputados que são contra e que são a favor da propriedade privada. E, claro, dizer também que o Estado de Minas Gerais não pode defenestrar sua principal atividade. Nós não podemos defenestrar, por exemplo, a mineração do Estado. Nós não podemos defenestrar, deputado Rodrigo Lopes, o mercado, as indústrias. E, da mesma forma, o Estado de Minas Gerais não pode defenestrar o agronegócio. Nós vivemos do agronegócio, nós utilizamos diariamente, nós consumimos, produzimos, não podemos deixar isso acontecer aqui no Estado de Minas Gerais. O futuro não irá perdoar a nossa missão. Por isso, dessa forma, estou aqui lutando nessa casa, já oficiei todos os órgãos necessários para que possam esclarecer e trazer informações para que possamos acompanhar aqui de perto essa prática que tem acontecido no município. Muito obrigada. Boa tarde a todos vocês. Pois não, deputado Rodrigo. Pela ordem, senhor presidente, cumprimento mais uma vez aqui a nobre colega deputada Alê, ao deputado Cristiano. E eu quero falar aqui nessa nossa comissão de um problema que nós estamos vivendo no sul de Minas, que não é diferente com a região do Triângulo Mineiro, que é a questão dos pedágios. Essa é uma pauta que nós tratamos no ano passado com bastante ênfase, que nós fomos já à justiça buscar uma solução para isso, que a gente de maneira exaustiva já tratou disso com a CEINFRA, da grande dificuldade que isso está sendo causado aos moradores, usuários das rodovias, que hoje estão pagando um pedágio de R$ 9,20 para usar a BR-459 que vai de Poço de Caldas até Itajubá, para utilizar a MG-455 de Santa Rita de Caldas Andradas, para utilizar a MG-290 que vai do município de Pouso Alegre até Jacutinga, para usar a MG-459 que vai de Orofim na Monticião, a MG-173 que vai de Santa Rita de Sapucaí a Gonçalves. Já são sete praças de pedágio de funcionamento. O contrato é muito ruim, muito ruim, lamentavelmente tem muitas brechas além de diluir os investimentos em 30 anos, começar a cobrar uma tarifa de R$ 9,20 sem a pessoa sair da cabine de pedágio e cair dentro de um buraco na sequência. Então é algo inadmissível. Nós temos sentido hoje uma situação muito delicada, nós que somos os representantes da região por não ter essa resposta. E eu até acredito, a modelagem caminhou buscando o sistema free flow que é aquele que o usuário paga pelo quilômetro rotado e talvez o Brasil tenha se baseado no exemplo de outros países da América Latina onde as pessoas têm os pontos de entrada nas rodovias que são pedagiadas e ele paga a cada entrada que ele dá dentro da rodovia pedagiada e deixa de pagar quando ele sai. Então é ali da placa na entrada e ali da placa na saída. Só que é interessante que esses estados como o país como o Chile ele tem a rodovia não pedagiada em paralelo que se você quiser andar por ela sem pagar pedágio você também pode. Agora aqui no Brasil nós não temos outra opção. A opção é passar pela rodovia e vai ser instalado esse sistema da cobrança direta sem cabine entre Ouro Fino e Monte Sião. Deve acontecer no final do mês. Então eu me questiono por quê? Os exemplos que nós temos que foi aplicado em uma rodovia do Rio de Janeiro é uma rodovia federal a pessoa passa por essa praça de pedágio é feita a leitura da placa e aí dentro de 15 dias ela tem que entrar em um aplicativo baixar a fatura e pagar. Se ela não fizer isso ela recebe uma multa por evasão de pedágio. Então é uma situação que muitas pessoas ali são produtores rurais que vivem no dia a dia que não tem essa intimidade em lidar com as tags que não tem intimidade em lidar com os aplicativos que vão ser multados e que vão ser penalizados. Então é um assunto que eu deixo em alerta aqui para essa comissão tratando da questão de desenvolvimento regional que nós precisamos seguir fazendo essa averiguação eu devo propor talvez em parceria dessa comissão com a de transportes uma nova audiência pública para a gente falar novamente aqui da necessidade de termos uma agência reguladora. Hoje as concessões das rodovias estaduais elas estão subordinadas a um superintendente de regulação que é subalterno do secretário de infraestrutura. então não há qualquer tipo de imparcialidade por parte de quem fiscaliza. E com isso nós ficamos sem resposta. Não adianta fazer visita técnica. Não adianta a gente ir lá simplesmente reafirmar para o senhor não é isso mesmo. Nós queremos discutir o contrato de por que que a delimitação da faixa de domínio não foi feita sendo que o contrato fala que esse era um pré-requisito para que se começasse a cobrança de pedágio. Por que que a operadora vivo pelo menos é a que eu uso eu não sei se outras operadoras estão sendo atendidas mas uma das justificativas para antecipar em um mês a cobrança do pedágio deputado Cristiano é que seria disponibilizado o 4G em toda a extensão das rodovias pedagiadas e eu estou passando nessas rodovias semanalmente e o meu celular não pega. Então seja assim como eu as pessoas que tem o celular da operadora vivo pelo menos não estão podendo usufruir do 4G que foi uma justificativa então qual a abrangência que está sendo dada à população dessa região então é uma fala que eu quero deixar aqui registrada e também quero aproveitar para registrar um outro assunto que embora atinja o Brasil todo mas é um assunto de impacto regional e que principalmente o sul de Minas tem sido diretamente impactado diz respeito à questão da cadeia produtiva de leite é um assunto que já foi debatido na comissão de agricultura e pecuária no entanto ela tem um impacto social inclusive deputado Rafael Simões e eu estamos inserindo investindo recursos na Emater para que a gente possa organizar os pequenos produtores dos distritos e bairros rurais a montar os seus laticínios comunitários para poder ter um produto de origem animal em condições de ser comercializado na merenda escolar por exemplo mas também para agregar valor porque o que está acontecendo hoje essa é uma política equivocada é a questão da importação do leite e assim a gente tem que ser justo porque isso não foi nesse governo que começou foi no passado foi um entendimento na época do ministro Paulo Guedes que compreendia que tinha que baixar o preço do leite no entanto eu entendo que precisa ser revisto nesse momento porque em que pesa necessidade do consumidor ter um leite acessível nós precisamos ter condições de subsistência do nosso produtor porque se o litro de leite está custando seis, sete reais no supermercado ele está sendo pago em noventa para o produtor lá que está lá no retiro que está levantando todo dia cedo que está todo dia sob chuva e sob sol fazendo o seu trabalho e muitas vezes tendo uma situação de miséria de não conseguir cumprir as suas necessidades básicas do mês então no dia 18 vai haver esse movimento que a princípio é organizado pela FETAENG aqui na Barroca o movimento às 10 horas da manhã e justamente para ser um grito de Minas Gerais em defesa da produção de leite o meu distrito Leandrados que é o Campestrinho hoje a produção de leite lá se ela deixar de acontecer ela tira diretamente 500 mil reais mês dos produtores isso impacta em mais de 2 milhões na economia do município na compra de ração na compra de insumos na compra de medicamentos nos equipamentos então uma série de questões que prejudica e muito a nossa região como um todo e eu deixo aqui também essa palavra minha em defesa da produção regional da cadeia produtiva leiteira de Minas Gerais obrigado deputado Rodrigo eu queria antes de encerrar apenas dialogar aqui com a deputada Leportella e dizer que democraticamente eu discordo da posição da nobre colega com relação ao movimento sem terra com relação ao que ocorre na ocupação em Lagoa Santa o primeiro fato é que o movimento sem terra é um movimento histórico no nosso país e a luta dos trabalhadores rurais sem terra pela reforma agrária conseguiu assentar mais famílias em nosso país do que qualquer política de governo que tenha sido implementada nos últimos anos sabemos que o poder público ele se movimenta a partir do tanto que há vamos chamar tensionamento no tecido social com relação a agenda política de quem está naquele momento em governos os movimentos sociais são isso os avanços que nós temos ocorrem muito pela capacidade de mobilização organização dos movimentos nesse sentido normalmente o MST ele faz a ocupação de terras quando ele consegue detectar que aquela terra ela tem duas características fundamentais que está em conflito com o artigo 186 da constituição que fala da utilização do uso da função social da terra primeiro terra improdutiva e segundo quando aquele que se diz ser proprietário do imóvel não consegue demonstrar a propriedade e titularidade da terra veja que houve um pedido de reintegração de posse por parte de quem ali no momento se dizia proprietário do imóvel e essa reintegração ela foi indeferida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais pela incapacidade de comprovação de titularidade e propriedade do imóvel então ali você já tem um movimento inclusive neste momento caminha para a tentativa de uma conciliação mediada pelo próprio Tribunal de Justiça de Minas Gerais não foi demonstrada comprovada a titularidade de posse a minha época deputado ali como presidente da Comissão de Direitos Humanos muitas vezes a gente pegava e recebia casos semelhantes e quando a gente buscava a chamada cadeia dominel da terra muitas das vezes eram terras griladas que quem se dizia proprietário há 40, 50 anos não conseguia demonstrar e na cadeia dominão nos cartórios vimos que eram terras que pertenciam ao poder público que tinham sido griladas e a pessoa imaginando que com o decorrer do tempo poderia estar ali tendo a posse em definitivo coisa que não ocorre que não há uso campeão de terra pública nesse sentido então eu trago aqui essa informação que eu acho que ela é importante a questão também do aparato que foi organizado pelo Estado das forças de segurança no caso da polícia militar é objeto agora também de perícia por parte do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais o Tribunal aponta que ali houve uma utilização inadequada do recurso público de dinheiro público quando da mobilização de um aparato policial já que não havia decisão de reintegração de posse para proteção de uma propriedade supostamente privada com a utilização do recurso público então cabe ao Estado responder as condições e as motivações de ter mobilizado um recurso público para fazer uma suposta proteção de uma terra em tese privada mas do qual não havia decisão da reintegração de posse então eu queria trazer esses fundamentos e dizer que a gente acompanha o movimento e sabe que ele tem uma função importante na luta pela reforma agrária do nosso país obrigado gente então cumprida aqui a finalidade da reunião a presidência agradece a presença parlamentar dos convidados do público presente convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos e aí e aí